Opa! Trabalho a morrer! Vai que ver! Vamos lá! Estou passando aqui para desejar a vocês um feliz dia dos pais, tá bom? A todos os pais aí inscritos do canal, os pais que assistem os meus vídeos, que Deus abençoe a cada um dos seis, parabéns pelo dia dos pais, apesar de dia dos pais, é todo dia, tá bom? Apesar de dia dos pais ser todo dia, hoje em especial aí, um beijo no coração, que Deus abençoe a cada um dos seis, o rei da Piafara quer deixar uma mensagem, né? Fala feliz dia dos pais para eles! Parabéns dia dos pais! Parabéns para mim também! É, lógico! É isso aí, tá bom? Promete mais o seu pai, vai pescar com ele, leva o seu filho pequenininho para pescar, para que ele aprenda a te amar também, tá bom? Seja o pai mais amoroso, Deus esteja no coração de cada um dos seis, são os votos do Capial e do rei da Piafara e de toda a minha família, Ja, obrigada!